6 de julho, 2017, o lutador japonês Kazushi Sakuraba foi incluído no rol da fama do UFC. Apesar de ter lutado apenas duas lutas no UFC, sua total contribuição para o desenvolvimento do MMA, especialmente para o seu país, foi simplesmente imensurável. Sakuraba desafiou sozinho o poderoso clã dos Gracie, ato pelo qual receberia o apelido de Caçador de Gracie. Nesse vídeo, vamos recordar a série de eventos em torno desses confrontos lendários. Sakuraba treinava o wrestling desde os 15 anos e ficou em segundo lugar nos campeonatos japoneses. Na universidade, ele treinou com os melhores wrestlers do país e provou seu valor a eles. Após a sua formatura, Kazushi planejou se tornar um técnico de wrestling, mas o sonho de criança mudou seus planos. Ele mudou para o Pro Wrestling, a fim de seguir os passos de Sotoro Sayama, conhecido como Máscara de Tigre. Durante a participação de Sakuraba no Pro Wrestling, ele conheceu Billy Robinson, que abriu o mundo do Cat Wrestling para ele. Sakuraba não era o mais bem sucedido, ou famoso Pro Wrestling, mas enquanto fazia suas apresentações, Sakuraba estava desenvolvendo suas habilidades no Wrestling. Em 1996, Sakuraba fez a sua primeira luta. Em um combate sem regras, seu rival era o notório Kimo Leopoldo. Nessa luta, Kimo aplicou um Katagatami e venceu em 5 minutos de luta, mas muitos não aceitaram o desfecho, acreditando que a luta havia sido encenada. Após isso, Kazushi lutou em um evento de 4 homens do UFC no Japão, no qual ele venceu. Depois disso, ele assinou com o Pride, aonde ficou por muitos anos. No Pride 2, ele venceu com a chave de braço, contra o Vernon White, e depois, em mais um confronto, em um duelo entre dois grapplers de primeira classe, ele conseguiu vencer o canadense Carlos Newton por finalização. Em abril de 1999, no torneio Pride 5, Sakuraba teria que enfrentar o fenômeno brasileiro Vitor Belfort, que já havia aparecido antes no UFC, e após receber uma proposta melhor, foi até o Japão. O começo da luta foi muito difícil para Sakuraba, com Belfort aplicando uma rajada de socos, mas Sakuraba tinha uma característica, que até Rickson Grace falou sobre, a sua calma e sangue frio, mesmo nas situações mais extremas. Ele colocou Belfort de costas no chão, e começou a desferir golpes poderosos no jovem brasileiro. Nessa luta, Sakuraba superou o jovem Belfort, e levou a vitória, apesar do brasileiro ter dito que lutou com o braço quebrado no primeiro round, o que afetou o desenrolar da luta, mas isso de qualquer forma não tira o mérito de Sakuraba, que tirou Belfort do seu caminho, e depois derrotou mais dois oponentes usando as chaves de braço. Ele então foi atrás da família Grace. Em novembro de 1999, no torneio Pride 8, aconteceu a primeira luta de Sakuraba contra a família Grace. Seu rival era Royler Grace, irmão de Rickson e Royce. Ele era 13 quilos mais leve do que Sakuraba, mas apesar disso, era considerado o favorito. Já que naquela época, a família Grace estava em seu ápice. Royler era quatro vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, e era considerado um dos lutadores mais técnicos da família. Por Sakuraba no chão, acabou sendo um grande problema para Royler, já que Kazushi não era facilmente derrubado para uma luta de solo. E aí Abertura Nesse momento, Kazushi lança um duro chute alto, mas não consegue nocautear. Reuler, em um momento, até leva Kazushi para o chão, mas Sakuraba aplica uma Kimura, que leva o juiz a terminar a luta. Isso enfureceu o córner dos Graces, que não concordaram com a interrupção, apelando para o juiz que Reuler não queria desistir, já que restava pouco tempo até o final do round. Kazushi esperava resistência em caso de sua vitória, então, tomando o microfone em mãos, desafiou Hickson Grace para uma luta. Hickson não aceitou o desafio, alegando que Sakuraba agiu como um covarde, e que estava decepcionado, já que o japonês, mesmo sendo maior, não teve coragem de ir para o chão com seu irmão. Nos anos 2000, o Pride organizou seu primeiro Grand Prix, e para esse torneio, resolveram chamar os melhores lutadores de MMA da atualidade. Eles conseguiram até mesmo atrair Royce e Grace para esse torneio, que após um empate com Kenshin Rock, não lutava profissionalmente havia 5 anos. De acordo com os resultados que foram ocorrendo, Royce e Sakuraba acabaram na mesma grade do torneio, ficando distante de lutarem entre si, por apenas uma vitória a cada. O Grace ganhou a sua luta contra Naburico Takada, por decisão do juiz e sem maiores problemas. Takara passou a maior parte da luta na guarda de Royce, e não conseguiu obter nenhum benefício através disso. O oponente de Sakuraba era Gai Mesgar, o qual havia literalmente sido retirado da cama do hospital, já que havia há 4 meses fazendo tratamento de um problema de fígado e estava fora de forma. Kazushi tinha que derrotar Gai, que tinha muito nome, mas estava com o físico debilitado. Apesar disso, ele aguentou por 15 minutos, o que é muito respeitável em qualquer condição. Mesgar apresentou uma resistência feroz, não cedendo facilmente à luta do japonês. Enfimando o dia seguinte. Após 15 minutos de luta, os juízes deram um empate e decidiram que mais um round seria necessário para desempatar a luta O treinador de Megan, Kenshin Rock, causou uma confusão no ringue parando a luta dizendo que o round extra não estava de acordo com o que fora combinado previamente Em protesto, ele tirou Mesga da luta, apesar de Mesga querer continuar lutando Devido a esse desenrolar dos fatos, Kazushi seguiu adiante na competição e bateu de frente com Royce e Grace O encontro entre Sakuraba e Royce virou um clássico imortal e é considerada uma das maiores lutas na história do MMA A batalha fora travada seguindo regras especiais que os Grace impuseram Não haveria limite de tempo, com um número infinito de rounds de 15 minutos E para que Royce não sofresse o mesmo destino do seu irmão Royler O juiz não teria nenhum poder em interromper a luta, a não ser em caso de finalização ou desistência Sakuraba foi para essa luta mascarado, acompanhado de mais dois lutadores mascarados Deixando em dúvida quem era quem Quando Sakuraba removeu a sua máscara, a audiência explodiu em aplausos Seu cabelo estava pintado na cor do fogo, que era o que a plateia esperava para essa luta Royce começou a luta bem agressivo, tentando levar o japonês para o chão Mas Sakuraba conseguia ficar em pé todas as vezes e defendia bem Ao mesmo tempo, Sakuraba tinha uma aparência calma, quase que relaxado Como se não estivesse lutando com um dos melhores lutadores daquela época No segundo round, Royce colocou Sakuraba no corner E Sakuraba fazia algumas provocações Como por exemplo, levantar o kimono do Grace até acima da sua cabeça E tentando abaixar até mesmo as suas calças Provocando assim o Grace No quinto round, Sakuraba aumentou o ritmo E a luta estava ficando cada vez mais difícil Para Royce, a decisão de lutar de kimono Pode não ter sido a melhor estratégia Já que Sakuraba muitas vezes usou esse aspecto em sua vantagem Usando o kimono de Royce para melhor controlar a luta No intervalo, após o sexto round Royce se recusou a continuar E o estádio entrou em êxtase Naquele momento, Sakuraba se tornou um herói nacional O qual na frente de todo o Japão Lutou por uma hora e meia contra um dos melhores lutadores daquela era E conseguiu alcançar o que era considerado impossível Sakuraba mostrou à família Grace Que ele poderia vencer um confronto mesmo de acordo com as suas próprias regras Royce havia sido derrotado E Sakuraba havia ganho a sua recompensa Mas aquela noite Ainda haveria de ser uma performance especial para Sakuraba Apesar da luta de uma hora e meia contra o Grace Na mesma noite Ele iria para mais uma luta contra Igor Von Chanshin Igor era um dos maiores lutadores daquela época no Pride E era 20 quilos mais pesado do que Sakuraba Igor já havia vencido Gary Goodrich naquela noite Kazushi se defendeu muito bem contra Igor E até conseguiu uma queda Mas não teve gás suficiente para derrotar o seu oponente Após o round Sakuraba decidiu não mais forçar os seus limites E encerrou a luta Para o público japonês Kazushi Sakuraba Que naquela noite já havia lutado por duas horas Se tornou um verdadeiro ídolo nacional por muitos anos Três meses após a luta com Royce Tendo ganho o apelido de caçador dos Grace Sakuraba iria encarar outro integrante da família Grace Renzo Renzo começou a luta de forma agressiva Trazendo o japonês para sua guarda Mas assim que ele ficou de costas Sakuraba respondeu com seus conhecidos chutes nas pernas Na segunda metade do segundo round Renzo conseguiu pegar as costas de Sakuraba Mas Sakuraba aplicou a Kimura O braço de Renzo foi quebrado Após atingir o ringue na queda Temos que reconhecer a coragem de Renzo Que nem assim queria desistir Mas o juiz viu o que tinha acontecido E teve que intervir Dando a Sakuraba a terceira vitória contra a família Grace Na mesma noite na qual Sakuraba finalizou Renzo No corno de Renzo estava o seu irmão Ryan Grace Que era conhecido pela sua atitude Temperamento e pavio curto Ryan anunciou que ele queria lutar contra Sakuraba No torneio Pride 12 Chamado de Fúria Fria Cold Fury Sakuraba foi a caçada novamente Ryan, diferente de Renzo Não era inferior no tamanho ao japonês E foi ainda mais agressivo No fim do round Kazushi estava perto de terminar a luta Usando um esganda galo Mas Ryan resistiu Como resultado da luta Kazushi venceu de forma avassaladora Por decisão unânime E gravou a sua quarta vitória contra a família Grace Se tornando um verdadeiro pesadelo Para a reputação de o clã invencível O confronto entre os Sakurabas e os Grace Ficou em repouso por longos sete anos Durante esse período Sakuraba lutou com os melhores lutadores do Pride Em 2007 Kazushi Sakuraba e Royce Grace Tiveram uma revanche Apesar de ambos estarem longe das suas melhores condições Royce tinha 41 anos E Sakuraba 38 A luta levou todo o tempo E Royce venceu por decisão unânime E finalmente Um Grace conseguiu a sua revanche Contra o lutador japonês Porém após a luta Royce falhou em um exame antidoping Mas isso não mudou o status da luta Três anos depois Kazushi se deparou com um lutador da nova geração do clã dos Grace Helec Grace No Dream 14 Helec era filho do fundador do UFC Roryon Grace E sobrinho de Royce e Grace Era o quinto integrante dos Grace Que decidiram enfrentar Sakuraba A luta durou os três anos Três rounds E Kazushi perdeu para o jovem Grace Por decisão unânime Apesar de Sakuraba ter dado uma boa luta para a Helec Essa derrota havia sido o final Da longa história entre Sakuraba E a família Grace O lutador japonês virou uma verdadeira lenda no Pride E no MMA em geral E durante sua carreira Ele venceu cinco campeões do UFC E quatro dos melhores integrantes da família Grace daquela geração Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo Fiquem com Deus E um grande abraço a todos E um grande abraço a todos